Música Os antigos povos celtas comemoravam a colheita antes do inverno rigoroso no hemisfério norte E utilizavam brinquedos como espantalhos de palha, abóboras iluminadas com velas para assustar e afugentar os pássaros Ou mesmo proteger as plantações que às vezes eram invadidas por humanos Então a ideia era tocar o terror e expulsar o mal que rondava os campos, os galpões e as casas ao redor De origem irlandesa, chegou às Américas com a colonização dos Estados Unidos A colheita nesse período no hemisfério norte é abundante dos mais diversos tipos de abóbora Mas é abóbora moranga e abóbora Halloween as preferidas Após retirada da polpa, pode-se fazer as deliciosas tortas americanas, as pumpkin pie Elas são usadas para fazer uma cabeça com velas internas para iluminar e espantar os pássaros devoradores das plantações E assim deu origem ao maior símbolo do Halloween Outros usam para espantar também os maus espíritos e as coisas ruins ao redor das casas e plantações Outros usam para espantar também os maus espíritos e as coisas ruins ao redor das casas e plantações Obrigado.